boa tarde galera do youtube hoje eu vou explicar como você personalizar sua vassoura igual se você faz a vassoura simples igual a minha de garrafa pet vou ensinar pra você como você faz essa personalização aqui desses pregos ok e aqui também tem um detalhe vamos lá primeiro vai pegar uma tampinha dessa você vai ter um pinozinho desse aqui ó com furo aqui ó ele dá mais ou menos 10 milímetros ou 4 milímetros 6 6 milímetros vou mostrar aqui no paquinha aqui ó o furo dele dá 6 milímetros entendeu eu tenho esse cortezinho de lado aqui pra poder a rodinha sair então vamos lá vou mostrar pra vocês aqui como é que faz e desde já quero agradecer a vocês por ter inscrito no meu canal aí entendeu agradecer meu amigo antonio alencar aí obrigado antonio por ser um amigo aí fiel aí no canal e tamo junto então vamos para o que interessa aí pessoal você vai ter uma tampinha e essa pecinha né o martelinho aí nós vamos aqui para esse cepinho aqui e aí e aí e aí ó uma tampa de garrafa dessa dá mais ou menos quatro eu vou tirar os os rodinhas aqui tirar primeiro depois eu mostro para vocês como é que ficou e aí ó tirou quatro rodinhas e as rodinhas vou tirar ela de dentro e aí ela sai ali naquele furo lá mas e aí e aí ó se fica aqui dentro aí saiu e aí ó você vai pegar o prédio Eu já tenho várias aqui prontas Mas eu vou E vai colocar No centro dele Aqui ó Pregar aqui Tá pronto O preguinho seu personalizado Aí que você vai fazer Olha a diferença da vassoura Sem personalizar A diferença da vassoura Personalizada Tá vendo Com a própria tampa que você tirou As pecinhas Aqui pra personalizar Você vai tirar mais um aqui A conta do Da tampa Do pet Você acabar de personalizar A sua vassoura Ó E ela dá certinho No cabo da vassoura Tá vendo Uma ideia legal né Vou mostrar pra vocês aqui A vassoura já Pronta Como ficou Tá vendo Prontinho aí Só na hora de vender Personalizada E bonita Deixe que vocês se inscrevam no canal Deixe Deixe seu like lá Obrigado Para os meus inscritos aí E até mais Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau